Como que ficaria uma versão em português dessa música? Será que você sentiu o mesmo? Essa chama que arde eternamente Acredito ser destino meu amor Te ver dormindo em meus braços Será que você sentiu o mesmo? Se for um sonho, não quero acordar Quando falas meu nome, o sol brilha mais forte Minha vida era vazia até você chegar Eu só quero viver esse amor Minha vida era vazia até você chegar Minha vida é 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 vazia até você chegar